Eu gosto de filme de herói, mas é porque tem umas coisas que não faz sentido, pô. Porque é um filme de herói? Tipo, Capitão América fica forte do nada, tá de boa, é um bom roteiro. Ah, mas o fato dele tomar uma bomba que deixa ele forte daquele jeito e ele não ficar calvo? Aí já mentiu demais, pô. É, pior que eu nunca parei pra... O Homem-Aranha ser picado por uma aranha radioativa? Beleza. Mas quando que ele aprendeu a costurar? Não, porque do nada ele costura um uniforme perfeito. Tá vendo, pô? Essas mentiras que eu não aguento. Tá, mano, nada de filme de herói. O que que tu quer assistir, então? Sei lá, bota uma coisa mais realista. Bota Harry Potter. Clique.